Vamos lá Tirar o fuse aqui da garagem Vamos lá Aqui é o Fusion 2008 Esse carro faz 6 litros por quilômetro dentro da cidade e 10 na estrada Ele tem um motor 2.3 de 162 cavalos Esse modelo 2008 Ele tem 100 de porta 2006, 2007 não tem 2009 aí adiciona umas luzinhas Adiciona o banco com aquecimento Tem a entrada USB Então falando desse que é o 2008 Aí tem 8 alto-falantes Ele tem controle de tração Tem acendimento automático dos faróis Tem um som aí com MP3 Mas não tem entrada o Appendrive Então é um carro que mesmo sem controle de estabilidade aqui no Brasil É um carro estável na pista Só não pode exagerar Então é um câmbio aí de 5 marchas Ele tem o Low que é reduzido Aqui nós temos o controle aqui de multimídia O controle de cruzeiro Ele já está pitando por causa do cinto Os dois aqui tem balança Esse carro tem 6 airbags Essa versão aqui com teto solar Que na época custava R$4.000 para adicionar Os retrovisores não rebatem Mas ele tem ajuste aqui Ele também tem aquecimento Para não estar embaçando O porta-amala é bem grande Tem mais de 500 litros Os bancos de trás rebatem Até o banco da frente que rebate também Se for o caso O banco do passageiro rebate Aqui nós temos o ajuste Do banco elétrico Só para o motorista Também tem ajuste aqui de paixão lá Aqui nessa cidade aqui Só tem ru de bloquete Para paralelé pípedo Então o carro está tremendo um pouco na filmagem Mas para você Aqui anda com asfalto A condução fica melhor Aqui nós temos a direção hidráulica Esse carro é só combustível A gasolina Como ele é importado Não tem versão flex Só parte de 2013 E vou estar estacionando aqui Finalizando o vídeo Foi só uma amostra rapidinha do carro Não foi um review do carro Nem para mostrar muitas coisas Foi só para dar uma voltinha E para vocês sentirem o carro Como ele é Até a próxima E para vocês